É isso ai queridos ouvintes, está começando mais uma Rádio Youtubers do RN E aqui quem fala é o Wesley Dantas do canal Natal Zueira E hoje vamos falar sobre o encontro de Youtubers que vai acontecer dia 20 de agosto no Parque das Donas E pra falar mais um pouco sobre o evento, vamos falar com ele, o rei das imitações, MC Almeida Fala ai meu brother Bom, a minha expectativa desse encontro de Youtubers que vai acontecer agora Tá mais ou menos, mas mentira, eu tô ansioso para cacete Encontrar os amigos novos, refazer as amizades de antes que foram quebradas ao passado Mentira, não sou revoltado comigo amigo, foda-se Vai ser muito foda Beijo o coração de vocês, se inscreve no canal do LC Almeida Esse cara é limita para cacete no Youtube Beijos É isso ai, MC Almeida ai, mais uma vez presente ai no encontro de Youtubers Esse foi o recado ai de MC Almeida, é galera, vai ser resenha, vai ser desmantê-lo, vai ser foragem E pra você que não é Youtuber também pode ir, lembrando que a entrada custa apenas Um real, que é pra ajudar o Parque das Júnans a manter os seus serviços E vai ser muito legal, vocês vão poder conhecer os Youtubers de Natal que estarão presentes no evento E quem marcou presença também foi o canal Japaguel Fala ai, Japinha Bom, meu nome é Japaguel, eu espero criar mais amizades, já que eu fui no segundo encontro de Youtubers Foi muito bom, não conhecia ninguém Depois do encontro eu comecei a conhecer mais gente e ter novas amizades né, agora eu conheço praticamente todo mundo Que faz a mesma coisa que eu, que produz vídeos pro Youtube Então, eu to ansiosamente esperando ai esse encontro Que é pra fazer novas amizades e reencontrar a galera ai, porque é show E vamo que vamo O canal Japaguel e Japinha falando Olha ai o Japinha mandando o seu recado E diretamente do Alecrim, ela Que é do canal Teto de Vidro E ela também vai estar no encontro dos Youtubers E vai mandar o seu recado E ai Joyce, como é que vai ser? Fala galera, meu nome é Joyce Nero do canal Teto de Vidro E o meu canal, ele é diverso, ele fala de muitos assuntos, de muitas coisas E no dia 20 de agosto, estarei com toda a galera dos Youtubers do Rio Grande do Norte Lá no Parque das Dunas, esperando vocês E valeu, beijos, até a próxima Até a próxima Joyce E lembrando que esse é o terceiro encontro dos Youtubers do Rio Grande do Norte Que será realizado na nossa capital natal E o local será no Parque das Dunas E a galera vai começar a chegar às 14 horas, às 2 da tarde E quem vai falar mais um pouquinho é um dos organizadores do evento Samuel, do canal Samuca Angelo Então Samuel, fala aí pra essa galera Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou Samuel Angelo Dono do canal Samuca Angelo E a minha ansiedade está fora do normal pra esse terceiro encontro Certo, muito Além de ser um dos organizadores do terceiro encontro Também participei da linha de frente Assim como a Lavínia também e o José Neto Do segundo encontro E tipo, é muito gratificante Tipo, a gente viu o quanto tem Youtubers Potiguar Caramba, eu fiquei muito feliz E a minha expectativa pra esse terceiro É que... Vai lotar Então é isso pessoal Beijos E passem lá Esse aí foi o Samuca Ele que está na organização do nosso evento E quem não vai ficar de fora dessa festa É a nossa gatinha Jayene E aí Jayene Jayene, ela que é do canal Jayene Vlogs E aí querida Convida a galera pro encontro Oi gente Pra quem não me conhece O meu nome é Jayene Do canal Jayene Vlogs Estou aqui pra convidar vocês Para o terceiro encontro de Youtubers Que acontecerá dia 20 de Agosto No Bosque dos Namorados E a entrada é só pagar um real Mas o evento é gratuito Então estou aqui pra convidar todos vocês É isso aí galerinha Lembrando mais uma vez Que a entrada vai custar apenas um real E quem quer mandar aquele recado é Otaciano do canal Otaciano Drummond Esse jovem Youtuber Que vai mandar aquele alô pra essa galera E aí Otassa Qual vai ser essa resenha? A partir das duas horas, ok No dia 20 de Agosto agora, ok Vai ser o terceiro e último do ano, ok Então você quer Youtube, blogueiro Ou que você só quer ver seu ídolo Então compareça lá, ok Dia 20 Não se esqueça É nós Tamo junto Valeu Valeu Otaciano E ele que é do canal Roma Costa Também vai comparecer no evento Ele que está prestes a chegar nos seus mil inscritos no Youtube Também vai comparecer no evento Então Roma, dá aquele recado pra galera E aí seus galas Eu estou muito animado Para o encontro de Youtubers dia 20 Estou aqui balançando na rede Muito animado E meu canal Se inscreve no meu canal Roma Costa Youtube.com barra Roma Costa Oficial Estamos chegando aí Os mil inscritos É um prazer E da felicidade Muito grande Estar com essa galera E nesse encontro de Youtubers É nóis Valeu Valeu Roma É isso aí galera Esse foi mais uma Rádio Youtubers Do RN E pra você que gostou Dá aquele like Compartilha com seus amigos Aí nas redes sociais A nossa rádio E meu nome é Wesley Dantas Do canal Natal Zueira E até a próxima Valeu É nóis